Não existe indicação clínica para que eu, como nutricionista, coloque própolis na sua alimentação. Mas talvez você fale, ah, mas é uma coisa natural, então não faz mal. Natural também pode ser tóxico. Não estou falando que própolis é tóxico, mas o própolis pode alterar a coagulação do seu sangue, ou seja, ele interfere na plaqueta. Em vez de você cicatrizar por conta de alguma pancada, por conta de alguma metástase, alguma situação que esteja acontecendo no seu corpo e eu não verifique, eu não enxergue, nem mesmo o médico, você, por conta do própolis, pode começar a sangrar, pode começar a perder sangue. Então, por precaução, não é indicado própolis para pacientes que estão com câncer, principalmente se esse paciente tem plaqueta baixa, ou se ele tem metástase, ou se ele tem algum outro risco que a gente ainda não conhece. Então, por precaução, não é indicado própolis para pacientes com câncer.